Eu sou Carolina, sou a mãe do dono do hotel, que se chama Júlio, tenho um neto chamado Sérgio e depois há os clientes do hotel, os empregados do hotel e esta senhora mete-se um bocadinho nos copos, não é? Gosta da pinga, mas é boa pessoa, coitada, gosta de ir a festas, a bailes, é divertida. Não posso contar tudo, senão depois o público fica a saber tudo e já não tem interesse em ver, não é? E ouvir, por isso ficamos por aqui.